Imperial FM, na cobertura do Festival de Inverno de Pedro II Piauí Hoje é dia de Corpus Christi, é o momento em que celebramos o corpo e sangue de Cristo Aqui comigo o padre Oscar Almeida da paróquia Nossa Senhora da Conceição Para a gente falar dessa data, a importância da gente celebrar esse corpo e sangue de Cristo Bom dia, bom dia a todos os amigos aqui da rádio Imperial FM Então eu gostaria de falar brevemente, bem resumido a história de como começou o Corpus Christi Na Bélgica em 1124 havia um grupo de pessoas que tinha um movimento eucarístico Nesse grupo tinha uma jovem chamada Juliana, que fazia parte desse grupo de adorar o Senhor Jesus Cristo no Sacrário E daí começou o movimento de adoração ao Santíssimo, foi daí desse movimento na Bélgica Que começou a exposição do Santíssimo, o momento de bater o sino para a elevação e também para a bênção do Santíssimo Também foi dessa época Essa Juliana tornou-se freira e nas suas contemplações a Jesus Cristo na hóstia consagrada Ela viu uma imagem como se fosse uma lua e uma mancha preta E ela pedindo reflexões nas suas orações, pedindo a Jesus Cristo, o que significava Jesus Cristo disse para ela que essa mancha preta é porque estava faltando a festa dele Da adoração ao Santíssimo E aí depois de 20 anos, ela guardou isso por 20 anos Depois de 20 anos ela falou para o bispo da sua época Para realizar uma festa de Cristo Domine, chamado Corpus Domine, do corpo do Senhor E passou o tempo e houve também um outro milagre daquele padre Pedro Que tinha dúvidas se realmente aquela hóstia consagrada era o corpo de Cristo Teve um milagre em Bolseno, onde ele estava peregrinando para Roma Celebrou a missa, lá quando ele levou o corpo de Cristo Lá ele se derramou sem sangue a hóstia consagrada Embebendo todo o corporal E aí aquele diácono que a Juliana tinha falado da sua visão Tornou-se Papa E este Papa foi que declarou ali a bula Que fez a bula para celebrarmos solenemente a festa de Corpus Christi Então a festa que vem de tanto tempo aí Que hoje nós estamos celebrando Foi a partir desse momento Desse encontro de pessoas que fizeram o movimento eucarístico Com essa freira, irmã Juliana Com o padre Pedro também Com aquela dúvida que tinha Que ali tornou-se santo, né? A freira E desse movimento para cá Nós estamos vivenciando essa festa de Corpus Christi Contando muito resumidamente essa festa Para entendermos o que estamos fazendo hoje, né? Cristo eucarístico que por uma vez no ano Caminha nas ruas da cidade Abençoando o povo de Deus Esse dia é um dia muito especial para nós católicos Porque nós vivemos esta intimidade com Cristo Adoramos o Senhor, né? Eucarístico como está aqui durante toda a manhã O Santíssimo exposto em adoração E esse movimento que foi trazido lá da Bélgica Ele para nós traz hoje o que? Toda a questão da bênção Da exposição do Santíssimo Do sino que é batido na hora da exposição E na hora da procissão Então vem de um movimento da igreja Que Cristo, ele age, ele toca na vida das pessoas Para que tenhamos a festa de hoje Também viemos ouvir nesta manhã E neste dia que celebramos o Corpus Christi O padre Bernardo Afonso Que é da paróquia de São José Operário Aqui na Vila Como é celebrar esse dia? A importância desse dia? E qual é a liturgia que celebramos hoje, padre? Bom dia Bom dia, bom dia caros ouvintes Você que nos acompanha pelo jornal Pelo Facebook da Rádio Imperial FM Dizer da alegria de estarmos mais uma vez Nesta sintonia bonita da comunicação Que leva a beleza do que é litúrgico Do que é sagrado, do que é religioso Para tantas pessoas que acompanham Que são certamente também homens e mulheres de fé Esse dia para nós lembra e recorda muito Também aquilo da Quinta-feira Santa Quando nosso Senhor se reúne com seus discípulos Para celebrar a última ceia E aquela ceia é a ceia do amor É nosso Senhor que Na graça que lhe dá a nós Se permite permanecer conosco Para justamente nos alimentar E nos fortalecer na vida da comunidade Então para nós é muito sagrado Celebrar Corpus Christi Porque o Senhor sentando com os discípulos Ao redor da mesa Para partilhar o pão E dizendo que isto é o meu corpo E isso é o meu sangue Que será dado para vós Fazer isso em memória de mim O que nós enquanto igreja fazemos hoje É justamente o memorial do que nosso Senhor já fez E o memorial não é um teatro Não é um teatro É a realidade Viver o que Cristo viveu E é Ele que faz no nosso meio Então nós temos Nesta sintonia Celebrando Corpus Christi Esta lembrança De que nós celebramos O corpo de Cristo E depois lembrar O que é o corpo de Cristo Para nós É o centro da vida cristã É o centro da vida da igreja Então para nós É uma alegria imensa Imensurável Celebrar o corpo de Cristo Que Ele deixou a nós Como o mais sagrado E que a vida da igreja toda Está centrada na Eucaristia Então nós temos a oportunidade De como cristãos É você que não faz isso Mas precisa fazer Neste dia de adorar nosso Senhor na Eucaristia E depois também a oportunidade De fazer a procissão A manifestação do credo Professar a nossa fé nas ruas Da nossa cidade Do nosso bairro Da nossa paróquia Então para nós Isso é muito importante A importância é essa O corpo de Cristo O pão da vida eterna O cálice da salvação É o centro da nossa vida E hoje nós temos esta oportunidade De lembrar isso A cada cristão É Ele que caminha conosco Ele é o centro da nossa vida Ele é o centro da nossa fé E é ao redor de Cristo Que nós somos cristãos É com Ele Para Ele Por Cristo Com Cristo E para Cristo Que nós vivemos a nossa fé Então Ele é o grande presente Que nós temos Na vida da nossa igreja Então é por isso Que isso é muito especial É muito importante Para nós cristãos Experimentarmos viver E vivermos Este dia especial Esta solenidade Como o nome já diz Na vida da nossa igreja É dEle que emana tudo Então nós vamos então Viver esta experiência hoje Adorando o Senhor Mas também caminhando com Ele Nas ruas da nossa cidade Abençoando as ruas O Senhor que vai Ao encontro das nossas casas Nas nossas ruas E também ver todas as realidades Existentes nos nossos bairros Então esse dia para nós Se faz especial por isso Porque Cristo é especial É o mais especial da nossa fé E Ele deixou o seu corpo E o seu sangue Para dizer isso Aqui sou eu Tomai todos e comem Tomai todos e bebeem Então nós estamos aqui para isso Como cristãos Vivendo este dia especial Na nossa vida Aqui na cidade de Pedro II E aproveito para falar também Para tantos homens e mulheres Que estão aqui chegando na cidade Que às vezes deixaram outras Vêm para o festival de inverno Eu convido também para participar Ao longo do dia Desta bonita solenidade Aqui na nossa paróquia de São José Operário Sinta-se acolhido Sinta-se abraçado Venha também celebrar a sua fé Dizer que não está desvinculado Da programação que é Por exemplo da cidade Do festival Nós temos a oportunidade de rezar Temos também a oportunidade De brincar Mas isso é importante também Não tirarmos o que é centro da nossa vida O que é centro da nossa fé Por isso Nós nos encontraremos às 5 horas Hoje pela manhã Até às meio-dia Nós estaremos aqui na igreja de São José Em adoração ao Santíssimo Sacramento E às 5 horas da manhã Às 17 horas 5 horas da tarde Nós nos encontraremos aqui No bairro Vila União Na capela de Santa Clara Para então de lá Iniciarmos a procissão Até a nossa igreja matriz E celebrarmos A Santa Eucaristia solene deste dia Aqui no patamar da nossa igreja matriz E também aos que virão Por favor A gente tem pedido Traga o seu assento Porque faremos a missa campal Deus os abençoe Guarde É uma alegria Poder chegar até a sua casa E poder falar deste dia Tão bonito Para cada um de nós cristãos Imperial FM Na cobertura do Festival de Inverno De Pedro II Piauí A espécie de amor